O ex-jogador Romário esteve em Manaus na tarde deste sábado, 3 de setembro, para disputar uma partida beneficente que faz parte do evento Driblando o Crack, realizado pela Força Jovem Brasil. O objetivo do evento é conscientizar os jovens sobre os perigos do crack. Romário considera o evento uma iniciativa importante. Um evento como esse chama a atenção da nossa sociedade brasileira, chama a atenção do nosso político, para que o nosso político possa definitivamente, mais rápido possível, mudar as políticas públicas que existem em relação ao combate às drogas, principalmente ao crack. Cerca de 5 mil pessoas compareceram ao estádio do SESI para assistir a partida. A entrada eram 3 quilos de alimentos não perecíveis, que vão ser encaminhados para comunidades carentes e asilos.